A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, teu cheiro, seu corpo Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente O nome dele é Gordão do Saxe Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Eu não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, teu cheiro, seu corpo Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços Quem tá apaixonado, canta comigo, vem É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Alex, divulgações Bora de sofrer, seu bebê Chão Arrocha 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 Pau 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 Para todos os corações apaixonados Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara verdade Me entreguei Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Procurei Entender Por que que eu Sem você já não vou Nem sei voar Sonhar viver Chama, chama, vem Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viva meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Baixão Baixão Alto pelo oitenta e sete vírgula nove Bebê Sintoniza aí Chama Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Procurei Entender Por que que eu Sem você já não vou Nem sei voar Sonhar viver Vem, vem Ai Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Vive o meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Ai, bebê Sucesso Momento pra você que tá apaixonado Chama Bora falar de sentimento, menino Pau minha filha Canta comigo, né? Todo mundo falou Que o nosso amor Era prazo demais Que não era capaz Que não era capaz Fazer o outro em ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Por nós dois Lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver Se tiver você Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É muito sentimento, bebê Vai começar quinta-feira hoje Aquele jeito Ao vivo pela 87,9 Chegues Divulgações Aqui você é visto Ao vivo pela FM 87,9, bebê Aí conhece O parceiro Mário Estourado O nome dele é Gordão do Saxe 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 Vixe Maria Vai começar a quinta-feira hoje com a sofrência, bebê Mandando aquele abraço especial pra uma senhora que tá acompanhando a live Tamo junto, aquele abraço Chama Eu poderia te enganar, mentir Pedi que esqueci Mas a verdade A verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa, não puxar pra errar Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só chamei Não vai doer Volta com você que tá separado, você que tá solteiro, canta comigo, vem Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo que você tá me garantindo Volta, volta atrás, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Vai dar do pé de serra pra você curtir e relembrar comigo Eu planejei contigo uma vez inteira Queria te dar o sol, céu e a primavera Mas você brincou comigo Você brincou comigo e com o que eu sonhava Eu te dava tudo Tu não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e paro com esse jogo Você mentira na minha cara e eu sentia dojo Tava tão apaixonada Tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era o quê? Era uma farsa Eu dizia, te amo Você dizia, eu quero Construir contigo uma vida inteira Pra eu te amar Te dar meu paraíso Mendes tão bem Parecia ter O que me falava Ainda estou te amando Mendes tão bem Eu até chego a imaginar Esse amor era pra sempre Mas era a torre de papel Mendes tão bem Vai começar os quinta do final de semana Na quinta-feira hoje Ao vivo na 87,9 Vai relembrar comigo Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram É que me falaram que tava só o tempo Chorando pelos cantos e escondendo o rosto Ah, como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito Só tem uma amiga que tá do seu lado Eu já por causa daquele sujeito São amores Amores que marcam Amores que perdem Amores que dóem Amores que marcam São amores São amores Amores que marcam Amores que perdem Amores que dóem Amores que marcam Ao vivo pela 87,9 Sintoniza aí, bebê É fazer o mar estourado Tamo junto Pode crer É só quinta-feira hoje Vagazinho, vagazinho Chama Aí não tem ele gordão do sax Bota pra machucar, bebê Pode crer Bora relembrar comigo, vem Da namora a quem não me ama É pai, eu tô fora Fingi pra viver na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão E aí? É Deus que perdoa Não dá mais Eu te amava assim Não dava a mínima pra mim Nunca dava tchau Abraço pra você Eu me toquei Não quero nunca mais nós dois Só cama Depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Bombeio dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Acabou, acabou, acabou Bombeio dançou Você vacilou Vai colher Vai colher Vai colher tudo o que plantou Vem Assim você vai mandar pra vai Vem Momento pra você que tá apaixonado Sem do Momentos de amor Eu quero com você Momentos eternos Para nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Assim dessa chama De amor e querer Só nós doce em nosso Senhor Testemunhas para ver Amor Nossos corpos Covadinhos Suadinhos de prazer Aí você diz assim, ó Amor Me leva a parte de mim O que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É o que? É ser tua mulher Amor Me leva a parte de mim O que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Ei, da barra Z Ao vivo pela FM 87,9 Sumara Bebis Vem, vem Começar quinta-feira hoje Daquele jeito Ah, quanto tempo Eu te quero Eu espero Por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Eu esqueço Quem sou Um dia Um dia eu vou criar coragem De humildes é bobagem É o amor Eu vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis O meu coração O meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acolhada E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor E o nome dele é Gordão do sexy Começou a quinta-feira Hoje, menino Ao vivo na 87,9 Arrasa pra cima É parceiro Mário Choraro Alex Divulgações Palminha Pente Chão Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Porra nenhuma Repertório novo Bebês Atualizou 2024 Paulinha Pink Chama Aqui a sua prensa é garantida Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não viar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Repertório novo pra vocês Arraixa aí bebê Paulinha Pink Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lar Chama a sopresa, bebê Aguenta, coração Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lar Meu parceiro Mário Estourado Sintoniza aí BBFM 87,9 Arrocha, arrocha Bebê Vai machucar seu coração Ai Bota pra machucar, bebê Tentei fazer valer a pena Passei por cima Passei por cima Ele ia ser mais importante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Até que no nome diz o porquê Perdeu tanto tempo Perdeu tanto tempo aqui Te passo um favor Melhor eu sumir Chama, chama Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se porca Esse ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faz com os planos Dos Brasil nos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Ai Olha meu parceiro Mário Estourado FM 87,9 Passa pra cima Arrocha, arrocha Vem Tempo Bota pra machucar Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Agora vai Despeito, senta, foi sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor chegou e fez estrago E o melhor é me fechar Ao vivo na 87,9 Chama, chama, bebê Me fechar Aí você veio Me deu proteção Paixão me aguarda Me chame a emoção Tira o fulminante No meu coração Já era, já era O amor Quando chega Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for por você Já era, já era O amor Baixinha Aqui a sofrência é garantida, bebê Chama o sucesso, vai Ai Ai, bebê Olha o nosso sofá Na caixa do entorno A casa onde a gente morou Você já jogou Mas ainda tem o meu coração Lhe pedindo pra lhe pedindo Me pedindo pra voltar A história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Ao vivo na 87,9 Meu parceiro Mário Estourado Bora, bebê Meu parceiro Foguinho Tamo junto Começa a quinta-feira Hoje, bebê Ai, chama, bebê Obrigado, Manu Obrigado, Manu Obrigado pela Compartilha, Manu Não tem ser humano No mundo que possa Suportar a dor Que agora tô sentindo Tudo que faço Lembro do seu rosto Olhando pra mim Eu aquele lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Meu parceiro Mário Estourado Arruma a mala, Mário Arruma a mala Arruma a mala E vem morar mais seu Arruma a mala E vem morar mais seu E esse bebezinho Aqui é todo seu Gordão arrumou a mala, né, Gordão? E esse bebezinho Aqui é todo seu Arruma a mala E vem morar mais seu Arruma a mala E vem morar mais seu E esse bebezinho Aqui é todo seu E esse bebezinho Aqui é todo seu Arruma a mala Chá, bebê Colatinho, colatinho, hein O nome dele é Gordão do Saxe Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser em mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser em mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não para vou, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo nessa solidão Fica comigo Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Sem comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Ai, ai, bebê Sucesso! E nada de areia Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sobro se ela não vem Eu fico louco E quando do meu lado não tem ela O que adianta falar 87,9, bebê Começar aqui na pera daquele jeitão Ela é meu amor Um abraço pra nossa amigadinha Rodrigues Um abraço, rodinha Apaixonada eu tô Prepara, prepara Vem comigo, vem Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Esperando você aqui, Aninha Vou tocar aqui no programa também Eu só quero ser feliz Com meu xodó Arrocha aí, bebê Balança, balança Vai, menino Começou a quinta-feira Daquele jeitão Sucesso! O nome dele é Gordão do Sexy Prepara a sofrência A sofrência, bebê Ai! Paixão Se for pra relembrar Que seja desse jeito Você jurou pra mim Que vai me amar Eu não consigo mais Se esperar Quando você foi maior Eu me entrei A outra alguém Passamos uma noite Nossos copos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas Do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas Do amor O amor O homem que me mostrou O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas E me abriu todas as portas O amor O amor O amor que me fez E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor O 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 amor Chama que é sucesso E me abriu todas as portas E me abriu todas as portas Você vai comigo Você vai comigo por bem ou por mal Ou pega essas quengas e quebra no pau Eu rodo a baiana mas levo você Não me mande embora Não me mande embora Eu não sou sua mãe Sou sua mulher e venho me buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pega essas quengas e quebra no pau Eu rodo a baiana mas levo você Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Aí você diz assim ó Por isso eu quero e tenho direito De ter você homem sapato pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ver você homem sapato pra mim Agradecendo toda a moçada da live Vai comentando, vai compartilhando O parceiro Mário Estourado Obrigado pelo convite Mário Obrigado pelo espaço Gordão do Saxo é o nome dele Começou a quinta-feira hoje Vai comentando, vai compartilhando DIVUGAÇÕES DIVUGAÇÕES Arrocha bebê Sucesso Paulinha Pink Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei o solteiro Eu beijei o solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei é o fim É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Chama Sempre vem me buscar Só mando dor E no canseiro de beijar o carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos fugitivos Que não tem que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Minha amiga Aninha Rodrigues Obrigado Aninha São vocês aqui em breve hein E o nome dela é Paulinha Pink Ao vivo Aqui no programa Frequência Mix Obrigado Gordão do Sax Paulinho Teclas É Paulinha Pink Fanda Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei os solteiros De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pegado até o pescoço Mas cansei É o fim É o fim de nós dois depois Prepara, prepara Vem, vem Você vem me buscar Só mando dor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha Alguém não nasce pra ser segredo de ninguém Sucesso, bebê Sucesso, bebê Começou a quinta-feira hoje na 87,9 Chão 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 Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio 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 Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira mas sou só um bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas sou só um bagaço Obrigada meu parceiro Mário Estourado, 87,9 Meu parceiro Poguinho, sintoniza aí bebê, 87,9 Vai comentando, vai compartilhando Segue lá no Instagram, Paulinha Pinto Oficial Beijo meus amores, chama bebê Gordão do sexo Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Obrigada meus amores Com Deus até a próxima, se Deus quiser Paulinha Pinto, chama bebê